Música Eu converso agora com a melhor representação da música sertaneja, Breno Reis e Marco Viola. Mais uma vez, um prazer encontrá-lo com vocês e agora dessa vez em Altaraguaia. Que bom! Prazer a todos nós, Danildo. Olá a todo mundo de casa. Com certeza o prazer é nosso, meu, do Marco Viola, que cada vez que encontro você, uma de satisfação pra nós. Macão, que bom ver você mais uma vez. Bom te ver também, Zé. Olá, galera de casa. Última vez só lá em Mineiros, né? Na Expo Mineiros. Hoje aqui em Altaraguaia. Graças a Deus, um dia de casa cheia, casa lotada. E Breno Reis e Marco Viola pra poder esquentar um pouquinho mais essa noite. Conta pra gente como é que está a história de vocês na música, esse sucesso, enfim. Conta tudo pro nosso telespectador. As novidades. Trabalhando sempre, eu acho que sempre lançar, tem música nova agora, vai ser lançada essa semana, no Brasil inteiro. E sempre lançando música nova e renovando também o nosso repertório de show, melhorando o nosso show a cada dia mais. A questão, a busca pela perfeição nunca vai acabar no Breno Reis e Marco Viola, com certeza. Sempre vão estar procurando melhorar. Macão, a gente sabe que talento vocês têm, música boa vocês têm, uma apresentação maravilhosa. O que está faltando pra vocês acontecer no Brasil inteiro? Rapaz, a gente viaja o Brasil todo. Agora você chegar na grande mídia é mais complicado um pouco. Programas que atingem uma grande parcela da população brasileira. Isso é mais complicado, porque a competição entre a classe, a primeira classe, o primeiro escalão dos grandes artistas aí é a cirrada. E é um clube meio fechado desses caras aí, mas não dá nada não. Vai comendo pelas beiradas aí, garante o nosso também. Breno, você falou da questão da novidade na música, que tem música nova, enfim. Vocês prezam muito por essa questão da qualidade mesmo, de colocar um produto bom pro povo vir, né? Justamente, desde que Breno Reis e Marco Viola começou, 17 anos atrás, a gente vem buscando cada dia melhorar mais, não só no repertório, mas também na qualidade da música que a gente apresenta, com certeza. Macão, vocês estão retornando aqui ao Taraguaia. O que vai ter de novidade hoje no show? Ah, cara, Breno Reis e Marco Viola são praticamente 18 anos de estrada, né? Em outubro a gente faz 18 anos. Então, tem muito fã da antiga, do primeiro, do começo nosso aí, do nosso primeiro disco, tem fã da metade da carreira, fã mais recente. Então, a gente tem que fazer desde Pode Voltar Paixão, desde Piracicabano, até as mais recentes, que são Portugal, Disfarce, e assim vai. Então, a gente vai dar uma passeada dentro desses 18 anos aí de Breno Reis e Marco Viola. Mesmo porque fazem seis anos, sete anos que a gente teve aqui a última vez, e de lá pra cá a gente já soltou muita moda nova. Bom, Breno, o DVD, a gente sabe que é um produto caro, é difícil produzir, mas é aquele produto, Marcos e Breno, que o fã leva pra casa e quer ver o show de vocês em casa lá no DVD. Vocês estão preparando esse material também? Há um projeto aí de gravar um DVD, sim, mas talvez não por esse ano, né? No ano que vem, porque também a gente está analisando de uma forma, acho que o DVD, ele teve um momento de ano que foi muito especial, e agora o pessoal está produzindo mais é clipe. É o que está dando mais resultado, produziu clipe, é, justamente. O DVD, ele parou até de ser exibido nos bares, parou. Antes, estava mais em voga, então, a gente está indo com o pé no chão, vamos fazer uns clipes agora, das músicas novas, e um DVD, eu acho que mais pro ano que vem, aí a gente vai gravar um DVD bom pra lançar no mercado. Tá certo. Macão, como é que você vê essa, essa crise econômica e política do país? Chegou a atingir também o meio sertanejo em relação a shows? Com certeza. É uma diminuída aí de 30, 40% nos shows, tanto no número de pessoas, espectadores, quanto também na procura. Muita feira cancelada, muita exposição agropecuária cancelada, municípios sem dinheiro, sem fundo, sindicato rural sem dinheiro, a galera, os pecuaristas, o agropecuarista segurando a grana que tem. Até acabar essa crise aí, vai mais um tempinho, e fica todo mundo meio receioso, né? Mas, com fé em Deus, nossa senhora de aparecer, do Brasil vai dar a volta por cima, porque o brasileiro é um povo guerreiro e não desiste nunca, né? Tá certo. Bom, eu tive o prazer de falar com a dupla Breno Reis e Marco Viola, eles estão retornando ao Taraguaia, segunda noite da 15ª Espoaia, e claro, essa atração que eu já digo nacional. Breno, que bom falar com você, falar com o Marcão, enfim, você se recebe de jeito tão bem aqui no Camarim, viu? Obrigado, Zé Nildo, obrigado a toda a sua equipe, e pra nós sempre vai ser um prazer, uma alegria muito grande receber vocês aqui, com certeza. Valeu muito, viu, Marcão? Obrigado, Zé, um beijão pra todo mundo de casa.